...o que muitos criminosos tentam passar as notas falsas. Neste estabelecimento, os funcionários são treinados para identificar se a cédula é verdadeira. Elas usam essa maquininha aqui, que na luz ela dá para identificar se a nota é falsa ou não. Você acende, uma nota verdadeira, ela vai ter os risquinhos, né? Um negocinho por dentro da nota. Essa como é falsa, ela brilha, né? É como se fosse um papel, um papel A4. Se surgir alguma dúvida, assim, a nota está muito brilhosa, como surgiu há alguns dias atrás. A nota era perfeita, mas estava muito brilhosa. Então teve que fazer esse teste para ver se a nota era falsa. E era falsa. Este ano, mais de 80 mil reais em notas falsas foram apreendidas no Estado pela Polícia Federal. O número já é 44% maior que todas as apreensões feitas em 2022. A gente acredita que a delegacia que é responsável por esse tipo de apuração, a Delegacia de Crimes Fazendários, ela está tendo mais eficiência, né? A gente agregou mais inteligência à forma de apurar esse tipo de delito. Há uma parceria muito forte também com a equipe de segurança dos Correios. E também, infelizmente, ao que tudo indica, há mais pessoas praticando esse tipo de crime. O funcionário deve ficar atento ao receber o dinheiro. Além de colocar a cédula contra a luz, essa caneta também indica se o dinheiro é falso ou não. Se a cédula arriscar, é porque o dinheiro é falso. De acordo com a Polícia Federal, o dinheiro brasileiro é um dos mais seguros do mundo. Mesmo assim, os laboratórios de falsificação estão cada vez mais sofisticados. Observem essas duas imagens. A de cima é falsa e a de baixo é verdadeira. Mas as duas são bem parecidas e a nota falsa tem até marca d'água. Na semana passada, a Polícia Federal apreendeu 15 mil reais em notas falsas. 11 mil foram localizadas ainda nos Correios. O restante estava com dois menores que moram em Vitória. Toda pessoa que recebe uma nota e que detecta a falsidade, ela tem que comunicar à polícia. É um crime cuja atribuição para investigar é da Polícia Federal, mas a pessoa pode chamar a Polícia Militar, pode entregar isso para a Polícia Civil e, posteriormente, nós vamos receber aqui e vamos investigar.